Você está assistindo Netflix pelo celular enquanto tira aquela soneca no meio da temporada e os episódios vão passando, passando e você depois não sabe onde parou. Eu faço algo que é muito interessante que é desativar a opção de reprodução das temporadas, dos episódios. Eu vou estar mostrando como desativar essa opção agora. Então, você vai fazer o seguinte, abre o aplicativo da Netflix, agora você vai nesse ícone que tem aqui em cima, que é o ícone do seu perfil, vem aqui na opção conta e ele vai abrir o navegador da conta, o navegador do Google, provavelmente com ele já funcionando. Se não, você entra com o login aí, você vai descer, aqui vai procurar o perfil que você criou, esse é o meu perfil, vou clicar sobre, vou vir aqui e vou na opção configuração de reprodução. Vou clicar em trocar e aqui eu tenho a opção, ó, controles de início automático para aí o nome do seu perfil. Iniciar automaticamente o próximo episódio, se tiver marcado, os episódios eles vão rodar, entendeu, automaticamente, e se você dormir, eles vão rodar lá e vão indo. Se você deixar desmarcado, que é assim que você tem que deixar, os episódios eles vão chegar no final e acabou. Só vão continuar se você apertar o play. E é essa a grande vantagem, porque se você estiver dormindo e dormir no meio do episódio, se você acordar no dia seguinte, você vai estar ali e for assistir, você vai estar lá no mesmo episódio que você estava, é só voltar e assistir de novo. Bem simples. Então eu deixo desmarcadas essas duas opções, quando eu estou assistindo pelo celular. Você pode criar lá no seu, no seu aplicativo da Netflix, um perfil chamado celular e colocar essa opção, tirando essas duas opções. Então quando você estiver assistindo no celular, ele vai, você vai saber ali que não tem reprodução automática. Então você vai conseguir assistir e é muito mais fácil de mudar pelo botão, pelo celular, né, que já está da sua mão, não precisa ser automático. E quando você assistir na televisão, uma série que quiser que seja automático, você cria um perfil chamado televisão e assiste automaticamente. Não é uma ideia legal? Então é isso daí. Aqui embaixo tem outras opções aqui de dados, né, se você quiser usar. Eu deixo aqui em automático, mas se você estiver usando com a internet do próprio celular, você pode deixar baixo aqui, que para economizar um pouco mais de dados, né. Se você estiver usando uma internet ilimitada, aí você pode colocar alto aqui para ver em HD. Bom, ou deixar automático também, que ele vai tentar melhor, a melhor opção de acordo com a sua velocidade de internet. Ah, não esqueça no final de salvar as suas configurações, tá. Bom, então é isso daí. Espero que tenham gostado dessa dica. Eu acho muito interessante, porque as pessoas elas dormem, quando estão assistindo uma série, eu durmo. E às vezes quer voltar lá para aquele episódio, de melhor forma é assim. Valeu e até a próxima. Valeu e até a próxima.